Esse aqui é o registro da linha Gurilândia, Gurilândia-Vianagumo, ônibus 1037. O cadeirante precisando utilizar o veículo para ir até a CTI, é a linha que passa lá, é a linha que passa lá no CTI. Ele não pode subir, agora por causa disso está tendo que chamar o outro veículo e o ônibus está super lotado. Elisabeth, o que você acha da situação? Eu acho um absurdo subir o ônibus e quebra no caminho, a gente não trabalhar. Foi pôr o cadeirante e me travou o ônibus. Que horas você entra no serviço? 10 horas, chega tarde fazer o que? Minha patroa me almoça meio dia. E o ônibus lotado? O ônibus lotado, tem que pôr mais ônibus para nós, ô Júnior. Prefeito, põe mais ônibus para nós. Moça, qual é o seu nome? Gabriela. Gabriela. Gabriela, a sua situação? Ai, moça, me dá até nojo de falar. Então é indignação das pessoas. Patiparia, patiparia. Aqui, ó. Esse é bomzinho, esse é bomzinho. O ônibus é bomzinho, é bomzinho, é bomzinho, é bomzinho, é bomzinho, é bomzinho, é bomzinho. O ônibus lotado desse, as pessoas têm que descer agora para esperar. É verdade. Meu pai, meu senhor, nós estamos perdendo. O que é melhorar? Abriu, grava tudo e põe em rede social. Porque a gente não aguenta mais. É verdade. Logo a gente já aumenta a passagem, já se transforma e a gente tem que chegar atrasada. A senhora mora qual bairro, moça? Santa Verde. Qual é o nome da senhora? Fabiana. Fabiana, como que é o nosso transporte? É terrível, é terrível. Não tem conforto, não tem o horário certo, passa a hora que quer, passa na rua que quer. A senhora acredita que o valor da passagem nossa é justo pelo serviço oferecido? Sim, não somente eu, como todos, né? Lógico que não. Eu não pergostar. Tem gente perdendo o compromisso aqui de serviço. Eu vou mandar mensagem para a patroa. Estou chegando atrasada porque o elevador do ônibus é um bom palhaçado, né? Não funciona. E é para onde vai o dinheiro que a gente paga. O patrão compreende quando a senhora chega atrasada? É, graças a Deus ainda há compreensão, mas há muitos que não tem, né? Não entra lá dentro, mãe. Primeiro de agosto, Taubaté, bairro do Bom Fim, Avenida João Batista Ortiz Monteiro, transporte coletivo de Taubaté, retratando bem a situação. Investimento que a prefeitura diz que a empresa faz, que justifica o aumento da passagem, reflete aqui, ó. Situações como essa, né? As pessoas bem atendidas, o veículo funcionando perfeitamente, como os senhores estão vendo aqui, né? A gente tem que usar da ironia para poder expressar o que a gente sente. Isso quando o ônibus não passa super lotado e nem para no ponto, né? Que praticamente hoje quase aconteceu isso, mas parou. E aí o cadeirante não pôde ir e por conseguinte agora também ninguém pode ir mais. O senhor já viu outras situações como essa aqui? Não, não. Eu ando, chefei, não pago o ônibus, mas, né? Isso aí é um... Os cílios nossos, imagina, você... Eu mando essa capa, né? Tem que fazer uma ótima, né? Eu mandei uma ótima, eu mandei uma ótima, eu mandei uma ótima, eu mandei uma ótima, eu mandei uma ótima. Eu mandei uma ótima, 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 né? Se quer subir a passagem, eu não pago, eu paguei muito tempo, mas acho um absurdo. Qual que é o nome do senhor? Antônio. Antônio, o senhor mora no CECAP, então? Todo dia assim? Ah, todo dia assim, irmão. Então aqui é a nossa página diária do transporte, dos passageiros do transporte público de Taubaté, fazendo esse registro, né? É um registro bem pontual da situação do nosso transporte público, exatamente no dia que a tarifa aumenta aqui, né? E aí segundo os investimentos que são feitos na cidade, por isso que aumentou. E aí quando faz um aumento da passagem, leva em consideração os investimentos também de mobilidade. Olha pra vocês verem, ó, o cadeirante tem que passar no meio da rua, porque a calçada nossa aqui, da avenida onde colocaram o ponto novo aqui, é desse jeito. Aumentou a passagem e agora que é desse jeito. Então tá aí, né? A indignação das pessoas no nosso transporte. A indignação das pessoas no nosso transporte.